Eu que tava duro, botei anúncio no jornal Pink Black Friday, tô vendendo o meu pau Me tornei GP porque cansei de me fuder Agora tô botando tudo sexy empresarial Eu que tava duro, botei anúncio no jornal Pink Black Friday, tô vendendo o meu pau Me tornei GP porque cansei de me fuder Agora tô botando tudo sexy empresarial Vou botar na chota que tá banca no real Vou botar na chota que tá banca no real Vou botar na chota que tá banca no real Vou botar na coroa que tá banca no real Vou botar na chota que tá banca no real Chegou O poeta Escuta o poeta Eu tava duro botando o sul no jornal Me tornei GP porque cansei de me fuder Eu tava duro botando o sul no jornal Me tornei GP porque cansei de me fuder Agora tô botando tudo sexo empresarial Vou botar na chota que tá banca no real Vou botar na chota que tá banca no real Vou botar na chota que tá banca no real Vou botar na chota que tá banca no real Vou botar na coroa que tá banca no real Chegou o poeta Chegou o poeta